A Fome Brinquedos, trapos, novos rios de espanto Não vão secar o pranto a quem sonha com medo Sem horas, palavras e pão Não se encontra a solução Nem se guarda um segredo A paz com a morte por abrigo Não pode viver comigo Enquanto vestir o ar Meu menino de olhar crescido Que não quero saber vendido Pela fome de mandar Brinquedos, trapos, novos rios de espanto Não vão secar o pranto A quem sonha com medo Sem horas, palavras e pão Não se encontra a solução Nem se guarda um segredo Brinquedos, trapos, novos rios de espanto Não vão secar o pranto A quem sonha com medo Sem horas, palavras e pão Não se encontra a solução Nem se guarda um segredo Senhora, palavras e pão Não se encontra a solução Nem se guarda um segredo Nem se guarda um segredo Enfim Tchau, tchau.